Inaugurado há quatro anos, o residencial Teresina Sul tem cerca de mil casas. Aqui os vizinhos ainda param na esquina para conversar, as crianças ainda brincam nas ruas. Mas a tranquilidade é apenas aparente. Os moradores reclamam do aumento da violência e de criminosos cada vez mais ousados. Esta família saiu para trabalhar. Quando voltou, os bandidos tinham levado tudo. A gente chegou e a gente encontrou o portão arrombado, né? É, a casa vazia. Aí ela entrou na frente, eu atrás, a gente deparou sem nada dentro, né? O que foi que eles levaram? DVD, TV, rack, né? Aparelho de televisão, cama, colchão, tudo. Até as panelas? As panelas, prato, colher, tudo. Fizeram uma varredura, uma mudança, entendeu? Inclusive o material de construção? O material de construção. Estava aqui fora e eles levaram tudo. Treliça, tudo. O que eles puderam levar, eles levaram, né? O dono de um comércio ouviu a família ser ameaçada por bandidos armados com revólveres. Ainda traumatizado e com medo, não quer se identificar, mas nos conta o que aconteceu. A última vez que eles chegaram aí, chegaram armados aí, escorando a gente aí, botando pra dentro de casa. Um jogou no chão aqui, pegou a mulher, levou pra dentro de casa, começaram a carregar as coisas, entendeu? Mercadoria, procurando arma, procurando eletrodoméstico. E aí, fizeram o que queriam aqui, né? Passaram uns 12 minutos aqui com a gente, pegaram o fiscal aí. E aí foi assim, a gente pode fazer nada. O que você tem de mãos atadas? Rapaz, aqui não tem como fazer nada não. Aqui, vagabundo aqui, faz o que quer aqui. Aqui ninguém pode fazer nada não. Por que que é tão perigoso? Ah, tem policiamento. Policiamento aqui, passou, pronto, passa aqui e vai embora. Aí, o vagabundo aproveita. Os moradores também reclamam do abandono desses galpões. Eles querem transformar o local em algo útil. Eles se escondem, usa pra tudo que você pode imaginar, pra esconder furtos, pra despejar lixo, entendeu? Uma coisa que poderia ser aproveitada. Eles querem fazer o que? Transformar esse espaço em que? O projeto é o seguinte, como a gente não tem um espaço pra igreja católica, a gente já pediu pra um espaço pra igreja católica e o restante trabalhar em cima do eixo comercial. Porque vai fomentar mais, porque nós temos pessoas com comércio improvisado, na residência, a gente queria trazer o pessoal pra cá, pra todo mundo trabalhar junto, tá mais próximo e inibir a violência. Diante da violência constante, há quem já faça planos de ir embora da própria casa. A gente pensa em... a gente já pensou até em sair, né? Por causa da violência, né? Eu mesmo tô pensando em fechar meu comércio, até o meio do ano, no mínimo. E aí E aí